Música Fala aí galera, beleza? Vamos vir aqui do GTA 5 mods Uhul Olha que motoca da hora cara Olha em primeira pessoa Pô, pintura bonita cara, esse verde Metálico Qual foi o maluco? Tá maluco mano? Perdeu a noção cara Mas vir pessoal, vai Bem maneira cara, essa motinha Pintura bonitona Da nova DLC aí Da nova atualização no caso né cara Mas vir pessoal Vamos lá vai Vocês se pedirem, então vamos fazer mais um episódio aí Trabalhando como manobrista Tão chegando no trabalho Vamos lá, vamos ver o que é que rola hoje né véi Tomara que não tenha muitos clientes hoje Olha a buzina Acho que dá pra entrar por ali né Ah beleza, é aqui Nossa Bom cara, eu vou deixar minha moto aqui Deixar minha moto aqui cara Pra gente ficar de olho pra não roubarem né pessoal Então pessoal, vamos lá vai Tão aqui no Christenburg Hotel Resort Cadê cara Um dia mesmo É aqui né Cadê cara, é por aqui Porra, tô no tempinho sem jogar Que eu já nem lembro mais como é Ué, é nessas malas aqui cara Agora sim Foi Pronto Caramba, só vamos ganhar Bom, a gente vai ganhar Dois dólares Bom pessoal, vamos lá vai Já tô me iniciando o serviço aí Já tá chegando o cliente E roubaram minha moto mano A detonada do estacionar aqui Que já sumiu Mas enfim É mano, valeu Belo carro hein Opa Pode passar filha, vai Carrinho igual ó Bom, vamos deixar os carros lá em cima né Vamos deixar por ordem aqui Olha isso mano Que cara barbeiro Tô com medo de deixar os carros aqui hein Bom, vamos nessa vai Tomara que esse cara não bata esse carro por aqui né Se não sobra pra gente Olha aí Que bonitinho esse hotel Cara, bem bacana Bem que eles podiam atualizar E fazer com mais hotéis né Quanto a gente espera Vamos ficar aqui na fonte Se refrescando mano Tá calor cara Olha lá Já tô chegando Opa Caramba Chegou a maior galera aí Valeu tia Tá comigo tá com Deus Pode deixar Pô carrão hein Fosco Só essa cor que tá tosca Bom, vamos ver se eu lembro aí né cara Do carro dos clientes O carro rosa é dessa mulher O cara que tem um gorro É aquele primeiro E falaram pra eu estacionar os carros em ordem Igual eu tô fazendo aí Que os clientes vai saindo em ordem Tem nada a ver cara É aleatório Os clientes é aleatório aqui Opa Qual é mano Bota aqui cara Tá andando parece que tá cagado Olha lá Opa, opa Valeu mano, pode deixar Eita cara Eita cara Quase bate o carro na frente do cliente Ó Customizado pra drag Bonito hein cara Esse Gautle Gostei cara Oh meu Deus Olha o barbeiro de novo cara E ele só bate ali Será que é roubado Tô com medo cara Se ele arranha ele apanha mano Vou tentar não ser demitido Mas sabe como é né cara Se esse maluco bater nos carros do cliente Vai sobrar pra gente Olá Olá Tá de olhando o whatsapp Ó Já tá saindo um cara Ops Ninguém viu Ninguém viu Calma mano Eu vou buscar seu carro Relax Vamos buscar o carro do cliente Aproveitar esse carrinho miudinho aqui Né cara Pronto Deixar aqui Preguiça é foda né cara O carro dele é esse preto Bom Por enquanto tá fácil né cara No último vídeo que tava foda hein Veio tava trabalhando aqui a noite Parece que tava tendo festa no hotel Cara Carro pra caramba Aqui está amigão Vamos ver quanto é que ele vai dar de gojeta né Seja generoso mano Pô nem vi cara Ah Opa 148 dólares mano Valeu cara Pode votar sempre aí hein Pô O maluco Foi generoso hein Enquanto não chega ninguém Vamos dar uma olhadinha aqui no hotel Tá reconhecendo pessoal Os caras estão aí parados Enfim né Chegou mais um cliente aqui Oi Carrão da moça hein velho Uhul Tô roubando o carro aqui em cima cara Deve ser aquele maluco batendo e tudo ainda Enfim Enfim pessoal Vocês viram ali Aquele coroa Que aquela mulher São os donos desses carros aí Estão ali batendo um papo Tá tranquilo pessoal Hoje tá de boas cara Ó Lá vem um Quem é Ah beleza Eu sei qual é seu carro Aquele rosa Ok Vamos lá O movimento tá fraco Hoje cara Vamos ver se ela vai me pagar bem Igual aquele primeiro Foi generoso cara Mais de 100 dólares Já é muito bom pessoal Calma aí velho Vamos dar uma olhadinha aqui em cima Rapidinho Ela espera um pouquinho O que é que tava armando aí velho Ó como está sendo os carros Puta merda Fui eu não velho Nós é profissa Vamos lá O carro dela é isso aqui Carrão cara Olha isso Cuidado pra não bater né Pra não descontar Da nossa gorjeta Tá entregue senhorita Demorou nada Demorou nada cara Vai simbora Vai Foi sem querer Ela pagou 52 dólares Vai mesquinha vai Tome Quebrei sua lanterna Minha folgada cara Sabe porque eu dei um cavalinho de pau aqui De boas Reclamou que eu demorei Opa Que máquina hein Eu vi hein brother Você atropelou o maluco ali hein Vamos lá Teve o que mereceu né cara Olha ela aí ó Nossa senhora Acho que ela bebeu um pouquinho aí hein Uma mesquinha cara 52 dólares só mano Cadê ela? Já foi embora Pô Frank Ele tá cansado cara Já mano Ó mano Ó a meia dessa mina cara Tá vestido de árvore de natal mano Como assim? Opa Bela máquina hein Tá chegando muito cliente agora cara Tava fácil né Já começou a complicar um pouquinho agora hein Temos quatro carros sob nossa responsabilidade aí hein Caramba hein É bom que a gente ganha dinheiro e faz exercício aqui hein Subindo pegando ladeira direto Enquanto isso a gente se refresca aqui né cara No chafariz Opa Chegando mais um velho Para de chegar mano Já pode ir embora alguém aí hein Ó cara de social aí Pode deixar meu patrão Tá comigo tá com Deus cara Pô já não tô lembrando o carro mais de ninguém velho Pode ver Pode ver tem uma escadinha por aqui Tem ali Bom na próxima a gente desce pela escada né cara Bora alguém tem que ir embora hein Já tá bom de carro cara Ok 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 Cala a boca mulher Opa Mano Ó o carrinho do Batman com a cara Eita mano Seu irmão gêmeo tá aí cara Bora Bora O irmão gêmeo desse cara tá lá em cima cara Lá em cima não Tá no hotel aí Putz mano Seis carros agora velho Alguém tem que ir embora hein velho Agora vai começar a dificultar o negócio hein Vamos descer pela escada vai Firescape Ó dá pra descer mais hein Não é possível cara Alguém tem que sair agora né Tamo com esse carro cara Eu já não tô lembrando mais o carro de ninguém Ó O Franklin chega e tá ofegando cara Quem é que tá saindo aí Ih mano Eu não lembro seu carro cara Vai ter que me dar uma dica hein Esse maluco de azul Hum Não sei cara Não sei hein Foi um dos últimos Vamos ver se ele dá uma dica aí Tá Vamos ver Não lembro cara Não lembro mesmo Deve ele me dar o número da placa Ele me dá um número aí que não tem nada a ver cara Deixa eu ver esse maluco de azul Caramba hein Não esse carro se não me engano foi uma mulher Putz Bom acho que foi esse aqui hein Não lembro cara Ferrou velho Foi um desses dois aí eu acho Espero que seja esse Diga que sim cara Aí Ufa Valeu meu parça É nóis mano 137 dólares hein Foi generoso cara Só aquela mulher mesquinha né E quem é mesquinho com a gente A gente faz o que? Detona o carro mano Porque a gente é mal Enquanto isso vamos paquerar a coroa aqui né cara Olá É Ih Olha o mendigão Ih mano O cara tá bebaço Olha como tá vindo cara Eu sei cara Eu lembro qual é seu carro Seu irmão gêmea acabou de chegar aí hein Não bate imóvel Esse é aquele galto Do drag Mano vocês viram o cara Tá bebaço velho Ué é problema dele né cara O carro dele é esse aqui ó Bom que a gente já chega apavorando aqui ó Só Uhu E aí tio Tá entregue cara 135 dólares Valeu mano Bro You awesome Valeu cara Ser gente boa também mano Opa Quem é que vem agora Graças a Deus tá todo mundo indo embora né cara Parece que acabou a festa aí no hotel Ah essa moça eu lembro cara É aquele estelion azul Quer ver? Essa é inesquecível né cara Beleza ainda Placa 868 868 O final 868 Nossa Frank ele tá cansado mano Também É um sobe e desce Sobe e desce né cara Já não precisa nem da academia aqui Quer ver o que é isso aqui? 868 É isso mesmo Como é que eu esqueci o carro dela né cara Não tem nem como Cadê a marcação cara? Ah tá Beleza Não O carro dela a gente dirige certinho né cara Vamos ver quanto é que ela vai pagar hein Sério? Sério? Ó Alguém falou sério aí Vocês escutaram? Valeu mina 95 dólares Tô aceitando vai Quase 100 Acima de 50 tá bom Tá bom não né cara 80 dólares por aí Ah não cara Tô aceitando mais não maluco Filho da mãe A tua tiazinha Ah velho Vai embora vai Vai embora vai Gostei do carro hein Foi de propósito mano Estragar o carro da tiazinha me atropelou cara Como assim mano Vamos largar aqui pra ela ter prejuízo cara Pô cara Me atropelou mano Como assim? Ah cara Já dei uns 20 minutos de vídeo Eu acho já hein cara Não para de chegar cá mano Vamos ver se alguém vai Alguém vai sair aí Pra gente encerrar hoje hein Já tá caindo a tarde já Chegando a noite O Franklin já tá cansadão mano Já perdeu uns 2kg aqui na sua correria Ah mano Fala sério velho Vai Cala a boca velho Vamos estacionar lá em cima Mas O próximo que sair aí A gente encerra Não Agora eu não lembro mais de carro De ninguém cara Falando sério Só lembro do batimóvel ali Irmão daquele bebaço aí Tem que sair alguém hein Olá mocinha Tudo bem Quem é que tá saindo Ah mano esse eu lembro O cara de Roupa social eu lembro que é o carro dele hein É um preto Beleza cara Um momentinho aí É o último pessoal Vai ser o último hein Aqui é assim cara É frenético Não para de chegar gente mano É o carrinho preto Esse eu lembro Quer ver É isso aqui ó E vai ser o último cliente cara Espero que ele pague bem também né Ah é meu patrão Tá entregue Ô cara Valeu Pelo elogio hein E pela gorjeta né cara 147 Ó tô falando mano Bom pessoal Vamos finalizando O dia de trabalho por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Ganhamos quanto cara Not too bad You only made a mistake Bom Diz que eu não fui tão ruim Eu tive um erro aí Que me custou menos 25 de penalidade Acho que foi porque eu bati o carro da mulher né cara Mas foi querendo mano A mulher me atropelou Ué Bom pessoal Ganhamos aí mais de 300 dólares hein Foi bom cara Pena que eu perdi minha moto Mas é isso aí Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Adicione os favoritos E talvez até o próximo episódio Valeu Falou So you hold on Light I hope you find What you been Tchau 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 Tchau